E aí pessoal, pegar essa novidade, nós estamos aqui no shopping que é o número 1 no nosso coração que é o shopping Santa Norte e eu vou mostrar pra vocês essa novidade todo ano tem, né? Aquela feirinha dos mundos e tudo mais, dá uma olhada, que legal Vem dar uma conferida aqui, ó, as essências, olha que legal Olha que bacana, a novidade desse ano, ó, são as guloseimas ali, ó Mesma galerinha que vem todo ano, ó, olha que legal Vem dar uma passadinha aqui no shopping Santa Norte pra fazer suas comprinhas de dia das mães, ó Comprar algumas coisinhas diferentes, olha que bacana